Acabei de almoçar agora, vou colar meu dente ali E vou lá embaixo, gente, que eu tenho que comprar Eu tava desligando o celular ali E vou lá embaixo, gente, que eu tenho que comprar Purã, né, que o meu acabou Vou continuar tomando, não vou conseguir fazer o exame Agora, porque tá nessa coerinha, essa confusão E vou comprar leite Pra minha mãe, que ela tá querendo leite E ela tá trabalhando muito ali, sabe Aí eu já postei o vídeo Vou tentar editar outro vídeo Que eu acho que a gente tem gravado Vou colocar uma caixinha De perguntas também pra fazer um surdo E responde Enfim, gente, tem que pensar nessas coisas também No conteúdo pra vocês Conteúdo do canal E trabalhar também Então Tô na correria também, gente Vou lá embaixo de novo Quarta vez, terceira vez Terceira vez que eu vou lá embaixo Hoje. Lá, gente, comprar O leite, ó, já tá quase Subindo já o leite da minha mãe Fui lá comprar E o negócio tá indo aqui, hein, gente Agora vai, ó Trabalhos aqui Material Menina ali batendo massa Batendo massa Minha mãe tá aqui Os outros estão ali, ó Ó lá, monturando Vai ter que comprar um alongador Pra esse aqui, ó Não sei Tá esse balde aqui, ó Olha lá, gente Estão conversando E analisando Tá furado o seu balde, mano Vai tudo embora Aí, gente Aí, gente Eu comprei 6,32 pão E algumas metas delas aqui Vou dar um relador Inclusive Porque eu acabei de almeçar Ó, gente O muro tá saindo Tá saindo do chão Pareceu outro rapaz aqui Esforçado Agora vai Deixa pra vocês Aí aqui, ó Ele já fez o começo aqui também Pra bater o ninho Tá vendo, gente? Ó Tá vendo, gente? É assim, chá É gostoso, mãe? Bom É um pouco pesado Com uma princesa, né? Princesa Só uma princesa Ela tá Tá mais pra Eu sou o quê? O que é que eu sou, chá? Mulher gurisa Ai! Que dor Eu sou uma princesa Meia noite Se transforma Na mulher Cavalha Não Tá saindo o muro aqui, gente Ó Tá saindo Tá saindo Tá vindo Tá saindo Què? Father Uh Felipe Cuidado Não Tá ma Ó Quintola Pisiad Quintola Saindo aqui. 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 É sim. Nada, minha filha. Saindo aqui. Já tá assim. Saindo aqui. 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 olha aí o ritmo o ritmo é separado é separado é separado é separado você vem da Portugal mesmo é português, não é? é é bem devagarinho quase parando quase parando ainda fala Jane é mesmo você vai ver essa valeta aqui, quando você olhar aqui ó que eu perfurei você vai ver, tá certinho aqui tá um trabalhando do lado, outro do outro olha aí meus amores o menino tá animado aqui tem outro trabalhando esforçado estamos fazendo em quatro e o português leva a lajota bem devagarzinho né português o trabalho é para ser espagado é para ser rápido não pode ser rápido, tem que ser devagarzinho devagarzinho põe uma lajota em cada uma é é é é é é é é é Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto